Tinha a palavra, por favor. O novo Brasil, a nova nação. Decidimos que a nossa prioridade seria garantir e proteger o primeiro e maior de todos os direitos humanos, o direito à vida. Neste ano, volto para dizer que tomamos a decisão correta. Em menos de um ano, o número de homicídios já caiu no Brasil 20%. Mais de 8 mil pessoas não foram assassinadas em 2009 no Brasil. O combate ao crime organizado é a nossa prioridade. O número de estupros também foi reduzido e a criança tem sido protegida de forma efetiva como nunca tinha sido protegida antes. Nessa direção, entregamos para o Brasil uma nova ouvidoria de direitos humanos, que recebe cerca de 20 mil ligações telefônicas por dia, inclusive em outros idiomas. As ligações telefônicas são atendidas em menos de 30 segundos. E nessa nova central de atendimento, nos próximos dias também estaremos recebendo ligações e videochamadas, onde surdos no Brasil e brasileiros surdos fora do Brasil poderão também fazer ocorrências de violação de direitos humanos. Seguimos plenamente engajados no combate à corrupção. Sim, senhores, a corrupção era a maior violação de direitos humanos no Brasil do passado. O governo Bolsonaro recebeu de herança um Estado debilitado por anos de sistemáticos desvios de recursos públicos. Nosso governo, contudo, está decidido a mudar essa realidade. Não fazemos discurso de homenagem aos direitos humanos e à justiça social como cortina de fumaça para o desvio institucionalizado de bilhões de dólares destinados à saúde, à educação, à segurança pública. Estamos, na verdade, fazendo o caminho de volta. Em 2019, o equivalente a mais de 25 milhões de dólares em ativos recuperados da Operação Lava Jato foram destinados à promoção de direitos de adolescentes em conflito com a lei. O dinheiro da corrupção agora vai para políticas públicas de defesa dos direitos humanos no Brasil. Sem corrupção, senhores, já começa a sobrar dinheiro para proteger nossos brasileiros. Um dos muitos exemplos é a recente iniciativa do governo Bolsonaro de pagar pensão vitalícia para crianças nascidas com microcefalia em decorrência do Zika vírus. E também o pagamento do 13º salário do maior programa de transferência de renda, o Bolsa Família. Consideramos fundamental continuar nessa direção. No que diz respeito à promoção da igualdade entre homens e mulheres, destaco que o Brasil conta com leis avançadas para a promoção e proteção das mulheres. Mas só em 2019, sete novas leis foram sancionadas pelo governo Bolsonaro voltadas ao combate à violência contra mulheres e meninas. Estamos comprometidos ainda com a proteção integral da criança e do adolescente. Sancionamos, no fim do ano passado, lei que institui o bienio da primeira infância no Brasil, no período de 2020 e 2021. Como vítima da violência na infância, estou comprometida em avançar no cumprimento dos diversos tratados de proteção das crianças e peço igual empenho dos demais países por aqueles que herdarão nosso futuro. Os direitos dos 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia e que por muitos anos foram deixados para trás, têm nosso carinho e nossa atenção especial. Há duas semanas, o presidente Bolsonaro estabeleceu o Conselho da Amazônia com poderes para propor e acompanhar políticas públicas para a região, bem como para coordenar a prevenção, fiscalização e repressão alícitos em nossa Amazônia, particularmente o desmatamento ilegal. Particularmente também, o cuidado especial com os povos tradicionais da Amazônia e as mulheres da floresta. Na luta contra a discriminação e violência contra pessoas LGBT, publicamos relatórios sobre a situação de pessoas LGBT nos presídios brasileiros, relatório que queremos compartilhar com os demais países, o qual deverá subsidiar a elaboração de um protocolo de procedimento e oportunamente a edição de portaria para a regulamentação de alas ou celas especiais destinada a essa população. Incrementamos o programa de capacitação e empregabilidade para a população trans, já com excelentes resultados registrados ainda em 2019. O Brasil segue empenhado na venceda do direito ao acesso integral, universal e gratuita ao sistema público de saúde. Desde o início do governo, os recursos alocados para os programas de combate HIV e AIDS, hepatite e outras ISTs aumentaram em mais de 40%. Antes de concluir, quero agradecer sinceramente o voto de confiança dos 153 países-membros que apoiaram nossa reeleição para este Conselho no ano passado. O resultado foi superior à votação que recebemos na eleição de 2016, o que reflete as credenciais do Brasil em matéria de promoção e promoção dos direitos humanos. Buscaremos reforçar a vocação do Conselho para a prevenção de violações de direitos humanos. Em atuação à promessa que fiz nesta tribuna, neste Conselho no ano passado, trabalhamos para entregar todos os relatórios pendentes do Brasil a órgãos de tratados. O mais atrasado não era apresentado desde 2003. Além disso, apresentamos tempestivamente todos os relatórios com prazos que venceram durante a nossa gestão e entregamos, pela primeira vez, um relatório de meio período relativo ao mecanismo de revisão periódica universal do CDH, numa inequívoca demonstração de engajamento e compromisso do governo Bolsonaro com o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Seguimos empenhados em receber os procedimentos especiais que sinalizaram o interesse em visitar o Brasil. No ano passado, fomos visitados por três relatores especiais. Continuaremos a agendar visitas neste ano, de modo a atender às demais demandas. Assinalo ainda o importante trabalho da missão de verificação de fatos, estabelecida em setembro de 2019, para investigar denúncias de execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias, tortura e outros tratamentos cruéis e desumanos na Venezuela. Temos feito todo o possível para prestar assistência a milhares de cidadãos, irmãos, que chegam ao Brasil em razão da crise humanitária naquele país. Realizamos mais de um milhão de atendimentos emergenciais a venezuelanos na fronteira. Facilitamos o reconhecimento do status de refugiado. Estamos, no entanto, particularmente muito preocupados com as centenas de crianças que chegam desacompanhadas ao Brasil. Elas precisam de uma perspectiva de vida livre e saudável, algo que lhes foi violentamente retirado pelo regime ilegítimo e autoritário de Nicolás Maduro. Nesse quadro, reitero com tristeza a nossa preocupação com as persistentes e seras violações de direitos humanos cometidas na Venezuela. Colocamos-nos à disposição para ajudar, no que for possível, os trabalhos da missão de verificação de fatos. E estamos, aos envolvidos, a cooperarem para que a missão cumpra as suas funções. No Brasil, na Venezuela ou no mundo, que ninguém fique para trás. Muito obrigada. O Brasil, na Venezuela ou no mundo, que ninguém fique para trás.